Nesse vídeo eu vou falar sobre terminologia básica a respeito de aquisição de linguagem e nesse episódio falarei do Language Acquisition Device que traduzindo para o português fica dispositivo de aquisição de idiomas. Esse é um termo que foi criado por Noah Chomsky e seria uma analogia hipotética de uma espécie de máquina que aprende dentro do seu cérebro, que aprende idiomas dentro do seu cérebro. O dispositivo de aquisição de idiomas não é um órgão físico que você consegue encontrar em exames de neurociência, como por exemplo, sei lá, como se fosse a anatomia, não é um órgão anatômico que você tem no seu cérebro, que nem um coração, um pulmão ou mesmo o seu cérebro, você não encontra esse dispositivo dentro da sua cabeça realmente. Mas seria uma analogia, seria uma metáfora, vamos assim dizer, que daria um nome para essa característica biológica semelhante ao sistema respiratório, ao sistema imunológico que a gente tem. Então, como temos um sistema respiratório, um sistema imunológico, nós temos um sistema de aquisição de idiomas que está instalado no nosso cérebro, isso é genético, é uma característica especial do ser humano. E já foram feitos estudos com comunicação de animais, de não bíblicos, que o ser humano consegue processar a linguagem. Então, isso é uma habilidade, uma característica inata do ser humano e isso que é importante você saber para você conseguir aplicar isso para a sua estratégia de aquisição de linguagem, certo? Uma concepção que muitas pessoas têm é que linguagem foi feita para comunicação, fim de comunicação, mas na verdade não. A linguagem é como a manifestação do pensamento do ser humano e você internaliza e externaliza. Você, por exemplo, quando você vai andar na rua e você pensa em atravessar a rua ou que caminho seguir. Se você estiver pensando em português, isso é uma coisa involuntária, você não consegue controlar, certo? Então, você pensa linguisticamente como forma de organizar seu pensamento interno. Então, isso você pode externalizar, mas o fim da linguagem é você conseguir organizar o pensamento internamente. E você pode externalizar, você pode usar como meio de comunicação também, mas o fim da linguagem não é a comunicação, mas sim permitir que o pensamento ocorra, certo? Então, essa é uma ideia concebida, vamos dizer, numa escola de pensamento chamada nativismo, que seria a habilidade biológica inata do ser humano de adquirir e desenvolver linguagem, certo? Então, por que? Através da pesquisa com o ser humano, comparando isso com comunicação de animais, você não consegue ter o mesmo patamar de sofisticação que a gente tem aqui na nossa espécie, vamos assim dizer. Então, animais podem ser até se comunicar, mas eles não conseguem ser tão criativos linguisticamente como o ser humano. E essa forma de construir conhecimento, passando para a próxima geração, que é a capacidade genética do ser humano, é especial dos seres humanos. Então, o que importa para você conseguir aprender qualquer idioma, é que se você quiser conclusões práticas para você aplicar no seu estudo, você deve se consertar mais um estudo da psicologia cognitiva, ou seja, psicologia da mente, do pensamento. Então, não se trata muito, ah, que área do cérebro que processa a linguagem, né? Aí, isso não é o que realmente importa. O que importa é o resultado, certo? Como a mente se manifesta. Então, o estudo psicológico, o estudo da mente, é o que traz mais insights práticos para você usar, certo? Não é neurociência, não é neurobiologia. É claro que o estudo da linguagem pode ser interdisciplinar, você vai ter uma conversa entre vários campos para você tirar conclusões, mas, no geral, o que a gente estuda para saber sobre a aquisição de linguagem, do que realmente funciona na prática, é a psicolinguística, certo? Você estudar como a mente processa a linguagem e não necessariamente como um órgão certo processa a linguagem, certo? Então, você não precisa ser especialista em neurociência ou especialista em qualquer coisa muito complicada, assim, para você conseguir aprender um idioma ou aplicar isso na prática para você aprender um idioma. Na verdade, aprender um idioma é muito simples. O estudo de linguagem interdisciplinar, é isso que eu já falei, você vai ter neurobiologia, neurociência conversando, psicologia e psicolinguística, psicolinguística, mas você não necessariamente precisa saber qual área do cérebro-processo-linguagem. Então, Trotsky considerou esse estudo da aquisição de linguagem como uma ramificação da psicologia cognitiva, certo? Então, isso que seria a revolução cognitiva, portanto, criando toda a área da psicolinguística. Então, o Trotsky é considerado o pai da psicolinguística, que é o que interessa quando se trata de performance e competência na linguagem. Então, há uma diferença entre performance e competência na linguagem, não vou falar exatamente nesse vídeo, mas é isso que importa para você aumentar essas duas características para você conseguir processar a linguagem, perceber a linguagem e conseguir produzir na linguagem. Então, Trotsky fala a respeito da aquisição da primeira linguagem, o que é aquisição no período em que o ser humano está se desenvolvendo, quando é uma criança, né? Se você estuda linguagem, independente de qual área geográfica, independente do contexto histórico ou cultural, você percebe que humanos funcionam exatamente da mesma forma. E, é claro, você tem diferentes características, mas tem coisas que são universais. E uma dessas coisas é a aquisição da linguagem como ser humano, processa a linguagem. Assim como na analogia do Steve Crash, eu vou deixar aí um trecho do vídeo do Steve Crash, que é o especialista mais influente no campo de aquisição de segunda linguagem. Há algumas coisas que nós todos fazemos o mesmo. Deixe-me dar alguns exemplos. Digestão. Nós todos digestamos o mesmo comida, não tem uma variante significativa de individuação. Primeiro você coloca a sua boca, depois você chora a sua boca, depois vai para a sua boca, depois para a sua cabeça. É assim que é feito em todos os lugares. É assim que é feito em Norte, América do Sul, América do Sul, Europa, Ásia, África. É assim que é feito em todos os lugares do mundo. O sistema visual é o mesmo em todos os lugares. É sempre o ombro occipital no meio do cérebro, nunca no lado do cérebro, nunca no fronte do cérebro, nunca no ombro. É feito exatamente o mesmo em todos os lugares que você vai. Por favor, eu usei o sexo como exemplo de coisas que todo mundo faz o mesmo, mas alguns conterexamples que me apresentaram recentemente. Essa característica do ser humano processar a linguagem, da mesma forma que o sistema respiratório funciona em qualquer ser humano, ou o sistema imunológico funciona em qualquer outro ser humano médio do planeta, vou dizer, pode ter alguma diferença aí que é fora das estatísticas, mas vamos colocar aqui. Características, a característica do dispositivo de aquisição de idiomas e o conteúdo desse dispositivo é a gramática universal, que é outro termo cunhado com o Josque. Então você tem o dispositivo de aquisição de idiomas, que é aquilo que vai processar a linguagem que vem externamente. E outro termo também interessante de você pesquisar seria o termo mentalis, que é mentalis em inglês, do autor Steven Pinker, que é psicólogo cognitivo também. Então, se você quiser, eu quero aprender sobre realmente como ter resultado no estudo. Ao você estudar várias linguagens pelo mundo, você consegue perceber certos padrões. Então, o que você percebe é que a forma como cada linguagem transmite informação é diferente, mas o que essa linguagem transmite, geralmente, é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero comunicar que eu fiz alguma coisa no passado, no presente e no futuro. Você tem uma maneira de pensar em tempos verbais, em cada idioma diferente, você pensa no presente e no passado e no futuro. Então, isso é uma categoria já interna nossa. De alguma forma, independente da forma que você manifestou, você está manifestando a mesma coisa. Isso que importa. Então, por ter esses padrões que são encontrados em todos os idiomas, a gente deduz, é claro, esse componente genético, esse dispositivo de aquisição de idiomas, essa gramática universal que todo ser humano tem para aprender um idioma. Certo? Então, fazendo um estudo comparativo entre diversas espécies, percebe que essa característica de aquisição de linguagem é especial do ser humano. E como um ser humano que entende o conteúdo desse vídeo, que é capaz de comunicar e produzir em português, você é capaz de fazer exatamente a mesma coisa para qualquer outro idioma, seguindo o mesmo processo. Porque você tem essa capacidade de constante aquisição de linguagem. E você está utilizando isso exatamente agora. Que nunca acessa, porque você está todos os dias adquirindo português e processando input em português, por isso que você não esquece o português. Existe uma literatura que fala também do processo de desgaste, atrição de um idioma, certo? Que é atrição de linguagem. Imagine por um momento que você nunca mais fala português para nada e você agora mora no interior da Inglaterra e só usa inglês porque ninguém fala português para lá. Depois de uma década você vai esquecer a sua língua nativa. Por incrível que pareça, existe uma literatura que fala disso, que é a literatura e a atrição em atrição de linguagem. Todos os dias você está adquirindo português. É fácil você continuar adquirindo português porque você entende 100% do português. Mas todo dia você está ouvindo esse vídeo, você está ouvindo outras pessoas falarem, você está processando input. Input é colocar para dentro, certo? Então é informação que você compreende. Então, quando você está processando essa informação, você está constantemente aprendendo português. Se você parar de fazer isso por um tempo, você vai acabar esquecendo português. Então, da mesma forma, o que você deve fazer para aprender um segundo idioma? Você deve fazer a mesma coisa com o segundo idioma. Por isso que também é difícil você manter vários idiomas. E por isso que não necessariamente você precisa aprender vários idiomas para você falar olha, eu sei como aprender um idioma. Não necessariamente. Se você aprende um só idioma, você já sabe. Por exemplo, o inglês pelo menos é o necessário que eu uso assim para conseguir ler o que está na literatura e é o que importa. Saber o inglês. Ao saber o inglês, aí você tem tanto estudos e aquisição de nativos e russos aprendendo inglês. Nativos do Paquistão aprendendo inglês ou nativos do inglês aprendendo alemão. Então você consegue ver que o padrão é o mesmo, certo? De estudo e as conclusões são as mesmas, certo? O que você precisa para você adquirir um idioma é processar input. É isso que funciona. O normal é dentro de um ano você conseguir atingir um bom nível de compreensão no idioma. Depois, é normal demorar mais alguns anos para você produzir no idioma com aumento de precisão, complexidade e fluência. Então, no primeiro ano você consegue atingir uma boa compreensão no idioma, certo? Isso pode variar, claro, vamos dizer, para o japonês, vai demorar muito mais tempo que o inglês. Por exemplo, o inglês pode ser bem mais rápido para algumas pessoas ou pode ser mais demorado, enfim. Então, dependendo aí do idioma, isso pode variar também. Mas o normal é que, ah, vamos lá, o normal é um ano você conseguir entender o que a outra pessoa diz e nos próximos anos que você vai conseguir falar da mesma forma que o que você está entendendo, certo? Então, da mesma forma que você consegue entender a outra pessoa falando, você consegue falar no mesmo nível. Então, às vezes tem essa frustração de que, ah, eu consigo entender o que a pessoa diz, mas não consigo falar da mesma forma que ela fala ainda. Por que que isso acontece? Porque isso é normal, não é uma coisa sobrenatural. Não é você fazendo alguma coisa de errado, você não atingiu um platô que é insuperável, é simplesmente você chegou no nível onde você não precisa aprender coisas novas, mas precisa automatizar aquilo que você já aprendeu. Então, você está transformando vocabulário passivo em vocabulário ativo. Então, isso é uma coisa tranquila também de se superar. Se ficou qualquer dúvida do que eu falei aqui, você pode deixar um comentário abaixo desse vídeo. Se você se interessa por aquisição e aprendizagem de idiomas, recomendo que você conheça o nosso curso pelo link que está abaixo desse vídeo. Inscreva-se no canal para receber a continuação desse vídeo que eu vou continuar na próxima postagem. Certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço. um grande abraço. Vamos lá.